Já usou todas as caixinhas e ele tá morrendo. Oh não, minha party vai ser derrotada. Só tem dois, velho. Vai, dá o máximo de dano possível. Acredito em vocês. Vai, vai, vai. E aí, galera, beleza? Aqui é o Pedor. Brincadeira. E aí, galera, beleza? Aqui é o Pedor e sejam bem-vindos a mais um vídeo de FNAF World. Continuando mais ou menos diretamente de onde paramos. Eu dei mais uma farmada, upei, peguei tokens pra gente seguir firme, não sendo tão underleveled, né? Se bem que estamos ainda muito underleveled, eu ainda não fui tantos inocentes na neve, né? Repararam? Ainda estou na neve. Mas já demos uma upadinha. Eu vou comprar agora a bomba, né? Porque eu já tenho dinheiro, se não me engano, era R$4.999 a bomba, eu já tenho R$5.700. Então, vamos... Porque essa bomba é muito útil, se você não tem noção. Eu lembro também que ela é muito útil. Vamos colocar esse quarteto aí. Melhor quarteto do universo FNAF World. Né? Sei lá. Tipo isso. Aí eu vou... No caso, eu ia falar que eu ia ter uma revanche com o Brovois. Só que, querendo ou não, eu vou ter que ter uma revanche com ele, né? Porque pra chegar no mundo que eu tava, no episódio passado, que eu entrei, Eu vou ter que passar pelo Brovois. Inclusive, se você não assistiu o episódio passado, vai lá assistir. Não sei o que você está esperando. Você não vai entender muito desse episódio se você não assistiu o episódio passado. Então vai lá, é só entrar na playlist aí, que aparece nos cards. E ver o episódio. Se você não viu os outros, também vê os outros. Porque, né? Isso vai entender o contexto geral da minha saga. Que é uma saga muito confusa. Inclusive, por culpa minha mesmo, que eu perco o save e ia separar. Mas, digamos que nos últimos cinco episódios isso não está acontecendo mais. Eu já estou indo direto no save certo. E está tudo dando certo. Ó, 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 ó. Ó o Fred Belly, ó. Ó o fia da mãe, ó. Enfim. Vamos enfrentar o Brovois. Vamos lá, na revanche. Vamos ver se eu vou sofrer tanto quanto eu sofreio no episódio passado. Ó, a bomba estourou. Olha a vida que a bomba atirou, cara. Olha a vida que eu sou. Caraca aqui. Parece não ser muito, mas isso é muito simples. Meu Deus, está matando já o outro. É, não está sendo tão fácil não. Ele já está matando ali mesmo. Ó, deu chuva nele. Cai essa defesa. Nossa, dá um belo dano essa defesa aí. Gostei. Curtei da chuva. É chuva nele. E eles estão dando regen. Não, não, não quero usar isso. Não, vocês cagavam. Eu uso aquele que não é rápido. Joga para animatório de random, cara. Que droga. Ah, vou ter que torcer para dar festa agora. Eu estou ferrado aqui. Não tem nenhum que tem cura, mano. Eu estou ferrado. Não façam isso. Não clique errado. Mas sim, conseguimos. Olha o que importa. Meu Deus. Só um, pô. Caraca, velho. Que cagada que eu fiz, mano. Cagada ruim mesmo. Quase que eu me ferrei legal. Se eu não tivesse bem upado e forte, cara. Eu estava ferrado. Ai. Sai daí, avião. Não me quero lutar com você, não, mano. Sai, 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 sai. Sai. Aí. Aí. Agora é hora de continuar a nossa jornada no mundo bugado. E tentar achar a próxima passagem. E aqui já tem um boss. Só que eu acho que eu não vou conseguir matar ele. Eu vou tentar, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Porque eu estou muito under level de esse... Muito estranho essas imagens. Cagada. É, já que ele meteu um jumpscar. Olha lá. Você viu a bomba? Estourou. Tirou isso de tudo. Ele tirou nada. Digamos que vai ser só um pouco impossível de eu vencer ele agora. Ele queria me dar jumpscar, mas eu dei jumpscar ele primeiro. Ha. Ha. Seja. Destrouçado. Trouxa. Meu Deus do céu. Olha o dano que ele deu, velho. Ele deu um tapinha. A pôr de tudo. Eita, nóis. Andraske. Don't carry pra você ficar calmo. Mas calma ele. Deixa eu pelar. Ixi. E ele meteu jumpscar agora. Estou ferrado. Agora eu vou ter que trocar porque ele botou tudo jumpscar. Balão. Toma balão. Eu fiquei aqui pra regenerar o pessoal. Das jam. Essa aqui é a minha segunda parte. Nessa segunda equipe aqui. Que eu uso. E ele vai dar jumpscar. Vamos pro próximo. Ha. O problema é quando ele solta dois jumpscar seguidos. Cara, que aí ele... Eu silenciei as duas paredes. Aí eu fico sem fazer nada. Ele me arregaça. E olha isso, mano. Já usou a caixa de cred. Ei, caraca. Oh, me ferrando aqui. Eu não tirei nada de vida dele ainda, cara. E ele já deu... Outro jumpscar. E eu terei que trocar de novo. Meu Deus. Ele dá muito dano, cara. Vai jumpscar. Vai jumpscar. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Mais bom. Pizza. Vamos, vamos, vamos. Eu não acredito em vocês, não. Porque vocês não vão conseguir ver. São bicho tão forte mesmo. Mas eu acredito que vocês podem fazer melhor que isso. Então, bora. Bora, bora, bora. Meu Deus. O Fredon vai morrer de B. Agora. Se ele tomar um hit, já era. É bem que ele não escolheu bater no Fredon. Não era o fim do Fredon. Pô, velho. Uma coisa que eu acho chato é que o jumpscare que eu dou no bicho dura pouquinho, cara. Pode durar mais, velho. Esse jumpscare pouquinho é meio zoado, né? Cara, eu não muito espero que minha voz não esteja estourando. E que o som do jogo não esteja mais alto que minha voz. Não, não. Se isso estiver acontecendo, eu estarei ligeiramente estressado pra caramba. Entendeu? Porque vai dar um trabalhão pra mim ainda mais. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai, vai, vai. Precisa gelar, droga. Eu não quero. Mano, deixa eu atacar, velho. Olha isso, viu? Vai matar alguém. Vai matar a Chica. Pinta isso aí, ó. Pra cara, trouxe. Balão. Tá, balão. Tá, balão. Tá, balão. Tá, balão. Esse negócio aí. Esse negócio aí. É porque ele matou o Toy Bonnie. Não, não. A pizza muda pra próxima. Pera aí, aqui. Que merda, velho. Matou o Toy Bonnie. Tô pro saco, Toy Bonnie. Tá, balão. Tá, balão. Meu Deus. Tá muito frenético, gente. Tá muito frenético. Eu adoro esse jogo pra ela disso. Porque ele deixa frenético. E quando você pensa que você não vai ganhar, você começa a ter esperança. Tipo agora, tá ligado? Isso é muito bom. Noor. Bora, bora, bora. Rela, hela mesmo. É... Quase todo mundo tem vila aqui. Rela. Ai, caramba. Meu Deus, já não ficou esse aqui. Vamos pra minha segunda parte que tá toda ferrada aqui. O Zagone já foi de saco. Tá ótimo. É que eu fiquei porque... Regenera aí o polvo. Uma pizza. Olha esse auto regênio tá me ajudando pra caraca, vocês não tem noção. Estamos vendo ó, toda a lista que tá sendo curada pelo auto regênio. Falei que aquele Shipper era bom pra caraca, droga, matou a GG isso aqui. Usou a caixinha. Essa caixinha era pra usar na parte principal. A parte principal. Pelo aqui. Droga, foi droga. Meu Deus, já tá acabando com o Fox já. Fox vai pro saco. Cuidado, drogas, também. Jumpe a churra. Vai, 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 vai. Pizza só, pizza na sua cara. Vai mano, não deixa os alajãos, monta a caixinha já, agora, do Pentomengu. Nossa, eu vou tomar Game Ovo no finalzinho, sério, cara. Vai ser um pouco triste. Mas, bem galera, acabou que... É, a missão desse episódio tá sendo derrotar esse bubba aí, esse bubba, bubba, tanto, sei lá, mas eu não sei o que vamos cair aí. Essa é a missão principal, só que, né, tá complicando agora, as coisas tão tão difíceis, ok? Já usou todas as caixinhas e tá morrendo. Oh não, minha fire vai ser derrotada. Só tem dois, velho. Vai, dá o máximo de dano possível. Acredito em vocês. Vai, vai, vai. Dá o máximo de dano. Cadê, velho? Não aparece nada. Aí, vai. Vai, 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 vai. Taca, taca, taca. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Price ball. Vai, falta um pouco. Falta um pouco, eu sempre confio em vocês, eu nunca critiquei vocês, cara. Nunca, nunca. Nunca critiquei. Aê, caraca. Maluco, isso foi muito tenso, eu não tenho noção, gente. Eu não tenho noção, como tenso foi isso, velho. Mano do céu. Foi muito tenso, mas conseguimos, caramba. Derrotamos o Bubba. Eu realmente não achava que a gente ia conseguir. Tá aí o White Rabbit. Vamos, vamos lutar. Abaixei um pouco. Abaixei um pouco de rejeição que a gente vai fazer, cabelo. Espero que não seja tão absolutamente amoroso. Agora, porque eu tô com medo, tô com muito receio de que na White Rabbit, eu acabei de ver o que o áudio tenha ficado ou estourado ou minha voz baixa demais. Tô muito receio. E eles dão job care também, é sério isso. É sério que eles também não gostam, é de sacanagem. É muita sacanagem. Ó o balão, velho, balão. É o que o chato. É o que o chato. É o que o coi veio, bash e ganho. É o que o coi veio. Rela, rela, rela. Eu fiquei aqui. O que sim? Ah, não. O que sim? O que sim? Bash e ganho, eu coloquei a coisa pessoal. Olha, olha, o Reaper levou um... Oh, haha. Eu falei que os Reapers são bons, cara. O Elag não fez o que eu falei, mas só não falei, tô falando agora. Só meus caras aí, ó. Experimentei o próprio veneno. Caraca, eu já acho que meus caras e veneno, mano. Caralho. Eu perdi, cara, o que é o que é o que é o mesmo? É, mano, eu vou ter que usar o S aqui, não sei se funciona o S aqui. Vou tentar usar o S aqui. Vai, cadê a pancadinha? O S aqui. Uou, funciona. Agora sim estamos conversando, meu amigo. Agora eles estão nos conversando, só há dois anos antes, cara. A gente tá sendo todo o ano. S aqui. Vai, vai. Vai, vai. Eeeeeee Aí sim, cara Mas ainda ganho 100 tokens Nóis Enfim, se a gente vir aqui Continua A história, mas eu não vou continuar a história agora Porque Ah não, que bom Porque já deu bom pra esse vídeo Já conseguimos a meta do vídeo Quero derrotar o Bubble lá O Bubble Conseguimos E é isso que importa A missão desse vídeo era essa Vamos deixar a história e o resto Do segredo que faltam nos próximos episódios É basicamente isso que me tocou O jogo é sempre muito bom A pena, né Uma pena que muita gente odeia Isso fez o Scott cagar pra esse jogo De uma maneira que ele nunca mais quer ver Infelizmente Infelizmente também tem aí os fan games De uma vez, né Que eu invadiu outra vez Com um game que me afigou até bastante Nossa, velho Haha Foi dois Jump Caps aqui no mesmo tempo Que isso? Meu Deus Até perdi o foco aqui Quanto loucura Ambos derrotar ao mesmo tempo Assim, é basicamente isso Mano, por que não tá funcionando o S5 Aê, vai logo, morre Aê Caraca Eu não posso andar não Eu não posso andar não Eu tenho que ficar parado E até agora nenhum challenge, né Pô, que saco Nenhum challenge Eu tô quase meio tocando de novo Enfim É isso aí Então pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui Porque conseguiu a nossa meta No próximo vídeo a gente continua Pra cá abaixo Tá o Fredbear Se você gostou Deixe seu like Porque ajuda muito Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque ajuda muito, cara Muito obrigado por assistir até aqui Te vejo no próximo vídeo Valeu Falou E... Fui! Nossa, esse foi o pior da história Calma aí Fui! Tchau